Olá meu Deus, acabando com mais um vídeo de hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, é sobre o Minimundos, mais uma vez falando sobre o Minimundos, no último vídeo que eu falei sobre o Minimundos, queria voltar, foi em fevereiro de 2019, teve 160 visualizações, 4 likes e um dislike, e um comentário, dessa vez eu vou falar sobre a volta, eu vou dizer uma coisa, temos o site do Minimundos, o site inteiro, ele não vai voltar, por que? Bom, o site pode estar dizendo que vai voltar, mas não vai, eles só estão deixando o site assim, só para eles terem domínio no jogo, e continuar com o Minimundos.com.br, mas isso, ele não vai voltar, o que vai voltar, é o Minimania e o Tial Center, O que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, uma prova disso, é esse site que eu vou deixar na descrição do vídeo, o Minimania, o Minimania eu vou deixar na descrição do vídeo, esse site do Minimania, acabei de criar a conta nele, do Minimania, Eu vou voltar, quando você for nesse site vai estar assim, como eu já criei uma conta, você cria uma conta e entra ou entra pelo Facebook, tanto faz, você pode ver o trailer, não, não sei se pode ver o trailer, não pode ainda, mas você entra realmente, Mas por enquanto não pode entrar no mundo, nem entrar, nem ir longe, por enquanto é só isso, que nem aquele outro, aqui diz que você tem todos os níveis, do 1 ao 1.000, todas as experiências 1 em qualquer 1, e é o seguinte, Começa com 1.000 Minimania, mas é o seguinte, por enquanto não dá para entrar no mundo, mas eles estão fazendo, aos pouquinhos o Minimania vai reabrir as portas então, Então, uma boa notícia, Minimania, português, vai voltar, como o Tial Center em inglês, os dois vão voltar, só que tem que esperar um pouco, até o reabrimento, quando eu reabrir eu faço outro vídeo, É isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o like e vão na descrição do vídeo para ver, valeu, falamos.